Música Música Nos dias 14, 15 e 16 de julho de 2014, aconteceu em Fortaleza a sexta cúpula dos chefes de Estado dos BRICS Nessa oportunidade foi adotada a declaração e o plano de ação de Fortaleza e mais importante foi criado o novo banco de desenvolvimento dos BRICS Num outro lugar, distante do centro de convenções onde aconteceu a cúpula aconteceram também os diálogos da sociedade civis sobre desenvolvimento Chamados pelas organizações brasileiras, esses diálogos contaram com a participação de pessoas do mundo inteiro Como parte do projeto Poderes Emergentes, Sexualidade e Direitos Humanos O Obsesatório de Sexualidade Política documentou os diálogos e entrevistou ativistas, pesquisadores e pesquisadoras sobre a sua visão do fenômeno dos BRICS E mais importante, exploramos como as questões de gênero, sexualidade e direitos humanos se situam nesses debates Em parceria com a Fábrica de Imagens, produzimos oito vídeos que agora apresentamos a vocês com muito prazer Bom, os BRICS estão entrando no seu segundo ciclo de reuniões e eu acho que só agora a sociedade brasileira está começando a se mexer a respeito dessas discussões mais concretamente Então o que eu espero a partir daqui de Fortaleza é que a gente tome consciência desse processo entenda o que significa os BRICS do ponto de vista do modelo de desenvolvimento do ponto de vista da geopolítica internacional do ponto de vista do que impacto isso pode ter no Brasil e a sociedade brasileira comece a atuar mais efetivamente a esse respeito Para nós esse é um processo muito rico de diálogo entre esses países entre a população e os povos desses países Então a gente precisa sim se organizar, se articular, se unir para pensar um modelo mais justo, mais igualitário de sociedade É por isso que a gente está aqui hoje Eu estou aqui porque a gente queria entender a questão dos grandes projetos de desenvolvimento e qual a proposta, trocar a ideia entre nós mulheres dos projetos de desenvolvimento que afetam a vida de nós mulheres Eu vim a esse encontro porque uma das tarefas da Anistia Internacional é acompanhar as negociações globais sobre direitos humanos No caso dos BRICS, há uma dificuldade extra para nós que é o fato de muitos desses países que formam essa sigla serem regimes autoritários extremamente fechados a participação política extremamente restritivos em termos de direitos humanos Mas ao mesmo tempo são atores absolutamente fundamentais hoje em várias negociações internacionais Então nós temos que encontrar alguma maneira de engajá-los nesse tipo de discussão de trazê-los com mais força para um debate sobre direitos humanos Eu estou aqui porque pelo momento que o Estado está passando a discussão esse encontro do chefe de Estado do BRICS e nós enquanto feministas não poderíamos de jeito nenhum estar ausentes dessa discussão Nós tínhamos que estar aqui para de fato fazer o nosso papel enquanto sociedade civil e principalmente enquanto sociedade civil, mulheres feministas porque eu não tenho uma dúvida de que as feministas fazem um diferencial nessas ações políticas dos movimentos sociais É razoavelmente surpreendente, mas é bastante explicável Eu acho que o modelo de desenvolvimento tem impactado fortemente as mulheres Isso está se refletindo nessa participação das mulheres enquanto afetadas pelo modelo de desenvolvimento do qual essa discussão sobre BRICS, especialmente sobre o banco dos BRICS é um dos pontos que pode aprofundar esses efeitos sobre a população em geral e sobre as mulheres em particular Então eu acho que a presença grande de mulheres aqui representa um pouco esse impacto do modelo de desenvolvimento sobre as mulheres O que me tocou é que são muito parecidos os, vamos dizer assim a falta de justiça socioambiental que se tem no mundo inteiro Então é muito parecido com o que eu vivo no sertão nordestino do que o que as mulheres vivem na China Os problemas da desigualdade nos BRICS são enormes A China tem uma política populacional terrível, muito restritiva O tema da violência de gênero nos países BRICS é pavoroso Então tem muitos temas e o impacto dos megaprojetos dos projetos de mineração, dos projetos de desenvolvimento de infraestrutura produtiva sem pensar no social estão impactando as mulheres de uma forma brutal Eu penso que sem mulher a gente não estaria aqui Sem as mulheres a gente não estaria nessa discussão do processo do BRICS É importante dizer de onde é que vem essas falas As mulheres que organizaram o processo do BRICS Boa parte dela são mulheres negras Vindas de favela, vindas de mulheres camponesas também Então essa fala tem, 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 essas falas E esse poder de organização carrega toda uma questão de opressão muito séria A atividade que a gente fez Nós tivemos uma companheira moçambicana Uma mulher do Apodi, do Rio Grande do Norte Uma dirigente sindical, que é algo que não é comum De São Paulo E compartilhei a mesa com outra companheira também sindicalista aqui de Fortaleza A manifestação ontem Quem coordenou, dirigiu, organizou Foi o movimento feminista Ser mulher, ser lésbica, ser negra, ser da favela E ser mais um monte de coisa O que isso significa, né? Diante do BRICS E diante de um banco Que mercantiliza a vida Que mercantiliza território Eu acho que foi feminista porque nós trabalhamos muito Trabalhamos na formação, na organização prévia das mulheres Então tivemos uma presença linda, fazendo muito barulho Colocando as questões do movimento Então foi muito positivo por isso As mulheres dos países BRICS ficaram também entusiasmadas De ver um movimento vibrante, bem ativo no Brasil Então eu acho que isso também anima que isso tenha continuidade Nós achamos significativa e positiva Ela não é da extensão e da importância que nós preferiríamos Mas ela significa que nos países BRICS Há uma certa possibilidade de levarmos esses temas Analisamos positivamente Agora, dependerá de muito trabalho Porque isso só é um parágrafo numa declaração Isso se não tem conteúdo Que as mulheres levemos concretamente Que a gente coloque realmente um recheio nesse parágrafo Não significará nada Bom, sobre a agenda desta cúpula Da sexta cúpula dos BRICS Me parece que há pelo menos dois grandes temas Que merecem a nossa atenção prioritária Um deles é a criação do banco de desenvolvimento Dos BRICS E da importância de que esse banco Tenha padrões de direitos humanos De alto nível Que representem um avanço Com relação àquilo que já existe Em outras instituições financeiras Seja no âmbito multilateral Como o Banco Mundial Sejam as instituições nos próprios países Que formam os BRICS E aí o BNDES brasileiro Seria o exemplo mais forte que nós temos Nessa altura da história É muito importante que as sociedades civis E os movimentos sociais dos países do sul Se encontrem, se conheçam Fortaleçam alianças e solidariedades Independente de se ter ou não Um bloco dos governos e dos estados Do sul ou dos BRICS Então esse encontro de sociedades civis Eles têm um forte valor em si mesmo Eu saio também com uma preocupação grande Com essa distância Entre a agenda oficial de negociações E essa agenda da sociedade É ruim que haja um espaço tão grande entre ambas Elas deveriam se aproximar mais Buscar realmente caminhos de diálogo mais profundos O que a gente tem se perguntado no Brasil, por exemplo É, tá, mas desenvolvimento para quem? Porque esse modelo de desenvolvimento É esse proprietor de território É contaminante do meio ambiente Promove retrocesso na conquista de direitos Flexibiliza a legislação ambiental Para garantir os interesses do mercado Então a gente tinha que conversar sobre isso Para nós o saldo foi muito positivo Porque a gente conseguiu Primeiro montar a própria cúpula Que é a alternativa da sociedade civil Que já é um desafio Porque é um tema difícil de ser instalado Porque é um tema que parece longe da sociedade Parece longe das pessoas Mas ele foi trazido por alguns movimentos sociais Que foram se organizando Foram se capacitando Foram tentando entender O que é este novo bloco O que significa para nossos países O que significa do ponto de vista Do modelo de desenvolvimento, etc Então isso já foi um primeiro sucesso E o grande sucesso foi que Fizemos uns debates riquíssimos Eu achei muito interessante Vários dos debates que foram colocados Nas atividades E para finalizar fizemos um acordo Digamos assim De um chamado A que demos continuidade a esse processo Música Música Tchau! Tchau! Tchau!